Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Raíssa, sou monitora do programa Segundo Tempo Universitário e hoje na nossa aula de dança e expressão corporal nós vamos realizar uma sequência coreográfica nos utilizando da sequência anterior para a gente conseguir dançar uma parte maior da música. Vamos lá? Música Música Nós vamos começar a sequência a partir de onde terminamos da outra vez. Os braços vão correr pelo corpo, parar na cintura e descer o quadril. Agora nessa mesma lógica nós vamos subir o quadril uma vez e descer em duas vezes, trocar de lado, subir o quadril, descer duas vezes, subir e separar as pernas. Agora nós vamos fazer um movimento com as mãos. Esse é um detalhe dos movimentos. Vamos fazer um cânone com os dedos, cruzar os punhos, subir e descer os braços enquanto se abaixa. Agora são três movimentos. Agora são três movimentos de ombro e no terceiro você vai levar seu peito para a esquerda. Vai pontuar os quatro cantos e depois fazer um círculo nessa mesma direção. Depois você vai repetir para o outro lado. Na última bolinha você vai terminar girando o corpo para a direita e você vai começar a fazer o movimento ondulatório de tronco, que é o exercício da última aula. Você vai fazer o movimento ondulatório de tronco andando para trás para chegar na mesma posição do início da outra sequência. Agora vamos dançar com as três partes. Vamos dançar com as três partes. Naonte dessa noite acabarás com as três partes. Me é uma nossa canção. Vou dançar com as três partes. Que vida que eu tenho, que eu sou e vou lá Que tu tu, tu tu, tu tu Que vida que eu tenho, que eu sou e vou lá E indico braças soltas pelo chão Teu corpo enteja tudo no chão E teu cheiro ainda ficou mal Um novo tempo há de vencer Pra que a gente possa florescer Me pega pra não tá sem ter Eles não vão vencer, teve nada de ser Então, antes dessa noite a malar Eles curtiram a nossa canção Eles curtiram a nossa canção Que vida que eu tenho, que eu tenho E isso tudo lá Que vida que eu tenho, que eu tenho É isso, pessoal. Nosso vídeo está chegando ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um joinha e compartilha com mais alguém que você acha que gostaria de receber esse conteúdo. Não se esqueça de seguir as redes sociais da UFMS. Até logo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri